Olá pessoal, no vídeo da semana passada, eu conversei com vocês sobre um livro que eu estava relendo, Personal Branding, do Arthur Bender, e que falava sobre pessoas estrela. E tem uma frase bastante interessante que diz o seguinte, se não fosse pelos tolos que tentam fazer o impossível repetidas vezes, ainda viveríamos em caverna. Essa frase é bastante interessante, porque ela fala muito sobre essa personalidade diferente hoje do empreendedor moderno, que é essa personalidade disruptiva, é esse indivíduo que inova, que olha as coisas com um olhar diferente. Vocês imaginem, se não fossem esses tolos, nós estaríamos sempre na nossa zona de conforto e não teríamos aí grandes inovações que a gente vive hoje todos os dias, seja quando a gente usa o nosso celular, seja quando a gente chama um Uber, né, através de um aplicativo, seja quando a gente marca a consulta através também do nosso celular. Então são várias atitudes hoje que surgem através dessa mente inovadora, diferente dessas pessoas que pensam um pouco diferente de nós, essas pessoas estrelas, aquelas pessoas que cada vez que a gente olha para o nosso lado, a gente percebe que é uma pessoa diferente. Mas sempre também quando a gente vê alguém que tem essa personalidade, essas pessoas que encaram a vida de uma maneira diferente e que insistem muitas vezes naquilo que elas acreditam, são pessoas que também têm um forte senso de propósito, são pessoas que elas têm um objetivo na vida. Mas a gente também percebe que junto com elas sempre tem algumas pessoas bastante negativas. É interessante um artigo que eu li recentemente da Harvard Business School, que diz o seguinte, que as pessoas que pensam positivamente, elas têm mais qualidade de vida e elas vivem mais. Isso comprovado cientificamente. Então só o fato de a gente pensar positivo, da gente querer que as coisas aconteçam, isso já é um fator que melhora a minha qualidade de vida. E essas pessoas negativas geralmente também são pessoas que estão na sua zona de conforto, são aqueles que estão sempre lá no quentinho da caverna e que preferem dessa maneira ficar. E não é uma crítica às pessoas que gostam de viver dessa maneira, que preferem a tranquilidade do que empreender, do que jogar a vida para frente e buscar novos desafios. Mas se você é essa pessoa que pensa diferente, você é essa pessoa que deseja algo mais para a sua vida, não fique parado, não fique esperando aí no quentinho da caverna. Sai para fora, ponha suas ideias em prática, procure algumas pessoas que pensam parecido, que nem você, que pensam positivo. Se associe a essas pessoas, se conecte a essas pessoas e leve as suas ideias em diante. E, obviamente, com isso a gente vai ser mais feliz, vai mudar o mundo, vai marcar as pessoas de uma maneira diferente. Meu nome é Carlos Eurico, sou médico, judoca, palestrante e empreendedor. E o meu propósito é ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida e a criarem valor em suas vidas através do empreendedorismo. E vivem repetidamente, tentando... Que tentam fazer repetidamente... Oh, cabeça de bague. Que se não fosse pelos tolos que tentam... Se não fosse pelos tolos que tentam fazer o impossível repetidas vezes, ainda viveríamos em cavernas.